Meu nome é Azari Matea Junior, eu estou em Costa Rica desde 2014, tenho 21 anos de praticar Jiu-Jitsu. Estou em Costa Rica desde 2014, mas eu comecei a dar classes em 2015. Há seis anos temos esse projeto aqui em Alajuela. Poucos países estão fazendo torneios, Estados Unidos, Brasil, mas aqui em Costa Rica, além da estrutura do torneio que se está promovendo, eu acho que nunca ninguém o fez de uma forma que se está fazendo agora. Tenho uma expectativa gigantesca pela estrutura do torneio, pela qualidade dos jogadores que foram invitados, e de verdade tenho muitas ganas de pelear. Com relação ao nível competitivo deste torneio, temos gente que já teve experiências internacionais bueníssimas, como Guaresse, como Adrián Cotto, que já foi campeão mundial de Cinta Café. Gente de muita experiência, como Sidney. Temos Alcy Clayton super preparado, Araniki. Mas bem, estou super feliz em tênerlos como competidores na mesma chave. E espero de verdade fazer boas pelas. Minha preparação física neste torneio e técnica é basicamente com meus alunos, estimosamente por a própria pandemia. Estou segregado dentro da minha academia com a estrutura de classes que o Ministério dos Alunos permite, e também com a estrutura que posso ter, de ginásio, de nutricionista. Muito simples, não estou fazendo nada de extraordinário, mas com uma parte técnica muito forte. E de verdade, a única coisa que mais necessitamos de vocês neste momento é o apoio. Que venham a treinar, que vejam as peças pela tele e que gostem das peças. Música Música